Esse aí é DJ Kaique, estilo Bruce Lee, só golpe novo, só novidade, pega essa aí ó Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Nego belo falando até enchei E DJ Kaique é o brabo Surtada, você te desce na vara e não para Com a xarequinha, feliz anime Sabe que quando olha e assim, putaria é uisque bold Tá doidona de Black Paninha, só Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim No party do Santa Amaro Tava lembrando de você em cima de mim Surtada 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 Se eu te desce na vara e não para E DJ Kaique é o brabo E DJ Kaique é o brabo E DJ Kaique будем jogar A drop passed Tava lembrando de você em cima de mim A drop passed E aí